Oi gente decente, tudo bem com vocês? Aqui tudo tranquilo, muito sol, paz, tudo na paz, tudo na santa paz, graças a Deus. BR-116 Fortaleza, Ceará Que o DENIT está fazendo uma obra de duplicação desse viaduto aí que nós passamos Que vai desafogar o trânsito via aeroporto Aeroporto Aldeota, Meireles, essa região aqui As passarelas fixas são iguais a essa daí É completamente diferente daquelas que eu mostrei no vídeo passado E fiz alguns comentários com relação a elas Só que essa aqui faz muitos anos que foi feita Tá aí até hoje sem nenhum dano E aquelas provisórias Elas já estão ali há quatro anos Nós pagando o aluguel para o proprietário daquela estrutura Aquilo é provisório enquanto o DENIT resolve fazer as fixas Só que o aluguel daquilo dali Daquelas provisórias é um absurdo de dinheiro O Ministério Público Deu em cima disso daí E não tem como mais eles segurarem Tem que fazer as maçarelas fixas O início dessa BR é exatamente aqui Ela começa aqui Passa vários estados E vai ao Rio Grande do Sul Essas estruturas aí que você viu na direita aí Nessas carretas Para a A construção da duplicação daquele viaduto ali Que dá acesso para o aeroporto Essa obra aqui Ela foi muito boa Esse viaduto na entrada Porque Antes Era um viaduto que tinha ali na frente Passava por cima da BR-116 Do início da BR E embaixo do viaduto tinha um sinal Era uma coisa muito estranha Então Fizeram esse viaduto aí Aliviou o fluxo Melhorou bastante Para quem está entrando e saindo Aqui nessa 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 guanambi Que daqui para lá É a guanambi Esses carros estão seguindo aí Já é a guanambi Para trás Aqui onde a gente está parado É o início da BR-116 Exatamente o ponto zero Eu vou fazer um contorno aqui Que é o O marco zero Da BR-116 Então Existia um sinal Que era mais na frente Num viaduto Que Passa por cima da guanambi Esse viaduto está logo aí na frente E aí ficava um engarrafamento Danado Na BR Nos dias Nos dias Dos dias úteis De sete a nove horas da manhã A fila era quilométrica Isso desafogou Foi muito bom Exatamente aqui O marco zero Da BR-116 E aí ela segue Passa no Pernambuco Bahia Minas Gerais A partezinha do Espírito Santo Rio de Janeiro Três rios ali E aí ela cai na Via Dutra Que continua ali Aí São Paulo Paraná Santa Catarina Porto Alegre É exatamente aqui O marco zero dela Início Verde Rio de Janeiro Ele E aí E aí Nós vamos entrar aqui à direita Retornar em frente à base aérea Esse retorno aqui, pessoal, esse sinal, ele não fica verde Eu já fiquei parado aqui uns 15 minutos uma vez aí, ele não fica verde É vermelho direto, acho que ele está quebrado, alguma coisa assim Aqui onde a gente está passando No passado, passado bem próximo aí, alguns anos atrás Isso era perigoso, mas muito perigoso A tecnologia tem ajudado muito na questão violência aqui em Fortaleza O governador, ele investiu pesado na tecnologia Isso não tenha dúvida O que é bem feito, nós temos que relatar também E o que está errado também temos que criticar Então, foi criado aqui um programa de câmeras Câmeras O nome é SIGA Se eu não me engano é SIGA É um negócio assim E nós estamos monitorados em toda a Fortaleza Todo carro que está andando dentro de Fortaleza Ele está sendo monitorado por esse sistema Então, as ocorrências, elas diminuíram bastante O roubo de carro caiu mais de 50% É tanto que os seguros ficaram mais baratos As seguradoras baixaram o preço E esse sistema tecnológico tem ajudado demais na questão da violência Essa semana mesmo, eu estava vendo um vídeo que aconteceu essa semana Roubaram um carro aqui nas imediações da Odeota E imediatamente a senhora, a condutora, entrou em contato com a polícia Passou a placa O cara só conseguiu andar 5 quilômetros O sistema de monitoramento Já localizou ele Acionou O grupo raio Que é um grupo motorizado aqui Que vai para o combate Vai para realizar Aqui é um posto policial Então, desses tem muito aqui Então, é... Nessa avenida aqui O cara passou por cima desse viaduto aqui Quando ele desceu o viaduto Já abordaram ele Já prenderam todo mundo Que estava dentro do carro E recuperaram imediatamente Então, os carros que são roubados Eles estão sendo recuperados Não dá tempo nem o bandido Esconder o carro Ele está sendo recuperado imediatamente Por isso que o número de roubo de carro Diminuiu bastante Também como o roubo E 157, aquele roubo Mão armada no sinal Você não escuta Mas nem o noticiário Com esse tipo de assalto É muito, muito difícil É uma raridade Então, a tecnologia Ela é muito benéfica Com relação a isso Um exemplo Um exemplo bem claro, né? Quanto que... Que o empresário brasileiro Sofria pagando segurança Porque ele era sequestrado Ou alguém da família O bandido sequestrava ali E aí pedia uma fortuna Para liberar aquele ente querido Também acabou esse crime Existe ainda aquele Sequestro relâmpago Que eles sequestram ali E vai em algumas caixas Sacar dinheiro naquele momento Mas aquele sequestro Que se ficava em cativeiro E eles iam pedir uma fortuna Aquilo ali acabou por conta Da tecnologia Tudo monitorado O sequestrador não podia mais Fazer uma ligação Estava sendo monitorado E aí acabou o crime A tecnologia tem ajudado muito E o governador do estado do Ceará Não tem porquê negar Nós temos que reconhecer E ele investiu muito nessa área E tornou-se uma cidade Melhor para morar É isso aí pessoal Bom domingo a todos Desejar uma boa semana Que dê tudo certo Nas nossas vidas Que Deus nos abençoe Nos proteja Nos dê paz e saúde É só o que precisamos O resto O resto Cada um de nós Somos capazes De Desenvolver E seguir em frente Obrigado a todos Uma boa tarde Um bom domingo 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 Um bom domingo